Não fique triste amor, todo mal já passou, vamos viver felizes. Não chore agora, amor, pois eu aqui estou, pra te dar meu carinho. Eu sei que o mundo foi contra nós. Sei que quiseram, sei que quiseram, sei que quiseram acabar o nosso amor. Não, não chore, amor, que eu também chorarei. Sei que pra sempre te amarei. Não fique triste amor, todo mal já passou, vamos viver felizes. Não chore agora, amor, pois eu aqui estou, pra te dar meu carinho. Não chore agora, amor, pois eu aqui estou, pra te dar meu carinho. Não, não chore, amor, que eu chorarei. Não chore agora, amor, que eu também chorarei. Sei que pra sempre te amarei. Fique triste, amor Todo o mal já passou Vamos viver felizes 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 Fale, 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 Fale. Fale, Fale.